Percorri toda a Lagoas pedindo uma coisa ó, eu pedia uma chance, a chance de governar esse estado, porque eu faria desse trabalho, à frente do governo do estado, a missão da minha vida. Nós estamos realizando sonhos e agora, graças a Deus, o alagoano está começando a sonhar quando nós chegarmos perto de onde o alagoano nunca esperou sonhar, nós estaremos bem pertinho de construir a Lagoas digno e decente para todo mundo. Peçam sim, meus amigos e minhas amigas, um voto para a gente, mas peça mais do que isso, peça uma chance para a nossa Lagoas continuar dando certo. Muito obrigado, um grande abraço, vamos juntos, vamos à luta e o Alagoas vai alcançar mais!